Gente, eu queria mostrar pra vocês Uma coisa aqui Porque eu tô no escritório do meu pai e da minha mãe E o meu pai, ele casou de branco O meu pai casou de branco E com uma rosa vermelha Aqui, ó, eu tenho a prova Tá lá a prova, peraí Eu vou mostrar Eu tenho que mostrar isso pra vocês, velho Aqui, ó, pra quem acha que é zoeira Meu pai casou de branco Quase tá uma bagunça Aí eu tô nesse quartinho meio fechado Daí eu vou gravar pra vocês o vídeo dessa semana Tem um assunto que eu tenho meditado Muito a respeito Até fiz um textinho lá no meu blog Se você não conhece, vou colocar o link Do texto aqui embaixo Que daí você já vai direto lá E é um texto que fala sobre Nós sermos livres enquanto filhos Para acessar lugares Que as pessoas comumente Não acessariam Vou explicar Você, enquanto filho, na sua casa Tem total liberdade pra abrir a porta Da geladeira da sua casa Não tem? Eu acho que tem Você não tem nenhum lugar na sua casa Que tá inacessível pra você Todos os lugares são livres pra você Porque você é filho A mesma coisa acontece no reino de Deus Todas as coisas estão acessíveis a você Porque você é filho dele E tem muitas coisas que a gente Realmente nunca vai compreender Se você parar pra pensar Existem características e lugares No coração de Deus Que a gente nunca vai entender mesmo A gente nunca vai compreender Como é que ele faz pra ser infinito em graça Infinito em amor Infinito em misericórdia Mas se a gente for falar de amor Existe uma coisa que a gente pode ponderar aqui Por que a gente nunca vai entender o amor de Deus? Eu e você somos seres completamente condicionais Desde pequenos a gente foi ensinado Que nós precisamos receber o mesmo que a gente dá Por exemplo, você vai perdoar alguém Se essa pessoa perdoar você Você vai amar alguém Se essa pessoa amar você Você vai dar alguma coisa a alguém Se você receber algo em troca Ou então se alguém dá algo pra você Eu vou se sentir na obrigação De devolver isso pra aquela pessoa Porque nós somos seres condicionais E é aí que mora o negócio De nossa, eu nunca vou entender isso Porque Deus É um ser completamente incondicional Não existem condições entre você e ele É claro que existe a santidade Todas essas coisas O que eu quero dizer é que não existe nada Que você possa fazer enquanto pessoa Pra que ele te ame mais Ou pra que ele te ame menos Pra que ele te perdoe mais Ou pra que ele te perdoe menos Isso não tem como fazer Porque ele ama você 100% agora Como ele amava desde que você nasceu Como ele vai amar quando você morrer Como ele vai amar quando você negá-lo Como ele vai amar quando você estiver buscando ele completamente no seu quarto E isso constrange a gente Porque a gente fala assim Eu não mereço porque eu não fiz nada pra isso E ele diz Mas eu continuo amando você Porque eu não sei ser de outra forma Eu sou assim E isso tem sido tão forte no meu coração Não há nenhum lugar que a gente possa acessar Que ele já não estivesse lá antes E que ele não diga Venha Você precisa ter coragem e ousadia Na bíblia diz Eu não vou lembrar onde agora se eu lembrar Vou colocar o versículo aqui Que o reino de Deus é tomado por força E você enquanto ser condicional Compreender que Deus é um ser incondicional E que você é livre pra acessar todos os lugares Que ele deu o acesso pra você Que a casa dele é sua casa Que o que ele tem pra você é de livre e total acesso É muito difícil de compreender Isso é muito difícil pra mim compreender Mas eu quero dizer aqui pra você hoje Num vídeo super rápido Que você é completamente livre pra abrir a porta da geladeira Você é completamente livre pra acessar os dons Você é completamente livre pra acessar lugares no coração de Deus Que ninguém visitou Existem lugares no coração de Deus que foram feitos pra você E que ninguém mais vai conseguir acessar esses lugares E velho, isso é muito lindo A condição, ela adoece a sua alma Porque você se torna dependente dela Pra dar aquilo que você tem E ser aquilo que você é Você ser escravo da condição Te aprisiona num lugar em que você não consegue Ter liberdade Pra agir e fazer as coisas que você deseja E é por isso que o amor de Deus Ele é perfeito nesse sentido Porque ele não diz que você Se torna escravo disso Isso é muito profundo É muito incompreensível É óbvio que você e eu sabemos que nós precisamos da vida em santidade Porque Deus e o pecado não andam juntos Deus não se mistura com o pecado Porém, o que eu quero dizer É que tá muito mais relacionado com a religiosidade em si Do que com essa parada da santidade De você ter que fazer tais coisas Num determinado número de vezes ao dia Pra que você ouça a voz de Deus É como se a gente parece pra imaginar assim O seu pai e a sua mãe Se de repente eles falam assim Não, você tem que jejuar três dias pra eu falar com você Porque eu não vou querer falar com você antes disso Eu não tô menosprezando aqui o valor do jejum De maneira alguma Por favor, compreenda isso Eu acho que o jejum Ele é algo que você faz Mas pra você se fragilizar Pra você matar os desejos da sua carne Você separar a sua carne Do seu espírito Você enfraquecê-la Pra que você, sabe Se sacrifique realmente Pra se tornar um pouco mais sensível Ao agir de Deus E a voz dele na sua vida Só que a gente precisa quebrar essas coisas na nossa cabeça De que, ah, se eu não li a Bíblia hoje Então Deus não me ama hoje Deus me ama menos hoje Deus não vai falar comigo hoje Porque eu não li a minha Bíblia Deus não vai, porque eu não orei hoje Deus não vai falar mais comigo E eu não sou digna de ouvir a voz dele Porque eu não orei E essas coisas, elas nos aprisionam e nos adoecem É isso que eu quero que você compreenda Essa percepção de que você precisa do alimento Todos os dias pra te fortalecer Ela vem de você É uma coisa que você faz Você fala, não, eu preciso me alimentar da palavra de Deus Eu preciso conversar com Deus Isso é um anseio da sua alma Faz parte da sua fome Mas isso não determina É difícil de explicar As coisas que Deus vem ministrando no meu coração Mas é que eu me sentia, por exemplo Antigamente, eu não sei se isso já aconteceu com você Muito culpada Porque determinado dia eu não orei Não orei Não tive tempo pra orar Tava na correria e não orei Aí eu comecei a falar assim Deus, o Senhor não vai mais falar comigo Porque eu não procuro Eu não procurei você hoje E eu queria tanto ter falado com você E isso vai limitar o seu agir na minha vida Porque eu não falei com você Enquanto tem tantas pessoas no mundo Que falam com você todos os dias E isso é errado a gente se comparar Entende? Eu espero muito que você compreenda a essência dessa mensagem E você saiba que você é livre pra abrir a porta da geladeira Que você é livre pra acessar lugares No coração de Deus E livre da religiosidade Principalmente livre da religiosidade Tá bom? Então tá bom Eu realmente espero que esse vídeo tenha feito sentido na sua vida Mil beijos A gente se fala Fiquem com Deus Boa semana E tchau! Tá chuando a vigora Ô calor! Aqui é o Rio Grande do Sul, velho Rio Grande do Sul, velho Por que que dá calor desse jeito, velho?